Sei que essa distância Já não faz sentido A saudade é tanta Que eu já não consigo Ordenar a minha vida Repousar essa agonia Porém diria tudo aquilo Que eu sentia Não consigo mais conter A sua falta Faço tudo pra esquecer Mas não adianta Pois a sua teimosia Quis mudar tudo que eu era É o que tanto quis te dar A primavera Não fui eu que quis assim Foi você quem me escolheu E foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Se chamei de amor Não consigo mais conter A sua falta Faço tudo pra esquecer Foi tanta indiferença Foi tanta indiferença Que até me aborreceu Mas agora você me aborreceu Mas agora você vem querendo Apagar a minha dor Como posso te chamar de amigas Como posso te chamar de amigas Se chamei de amor Como posso te chamar de amigas Se chamei de amor Amigas